Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, hoje eu vou fazer aqui uma continuação do Kuvalite, que seriam os trades, né, a troca. Então, tô comigo, meu amigo aqui, Gabriel. Gabriel? E aí, pessoal? Beleza? Então assim, quem assistiu um vídeo anterior, eu fiz um vídeo explicando passo a passo como você ter o seu Kuvalite, né? Você vai perceber aqui, ó, que nesse meu quadro aqui, né, que é o seguinte, eu entrei aqui, ó, pra vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Aqui nessa maquininha aqui, ó, no codex, eu vou clicar aqui, universo, e vai ter aqui, ó, tá vendo? Histórico de Kuvalite. Cliquei, aqui vai ter os Kuvalites meus que estão eliminados, né, e os Kuvalites meus que estão convertidos. Na hora de eliminar ele, quem assistiu o vídeo anterior lá, tinha a opção D, que era eliminar, e a opção A, que era converter. Quando você converse um Kuvalite, você pode trocar com um amigo seu que não tenha, né? Se você vir aqui, ó, no histórico de armas, vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu tenho, essas aqui são as armas que faltam pra mim, tá? De Kuvalite faltam essas duas. Como eu ainda não recebi, então o Gabriel também não tem essas armas, né? Então a gente fez assim, eu vou passar pra ele uma outra arma, né, que ele não tem, e aí, se pelo acaso ele dropar duas dessas aqui, eu pego uma com ele também. Beleza? Isso aqui é o seguinte, você vai ter que ir lá no seu dojo, né, Gabriel? É. Então você me convida lá, e aí te explica pro pessoal que o dojo tem que construir uma sala, alguma coisa lá, pra poder fazer essa troca. Aí você me leva... Deixa eu te convidar. Tá. E o bom que é assim, ó, as armas, né, ficam aqui, ó. Deixa eu pegar as pra vocês... Foi aí, tá carregando aí o dojo? Ó, tem aqui, são as armas que eu já tinha, isso aqui eu já tenho três, né, converti uma, fiz a minha e não tinha que fazer, deixei essa aqui pronta. Esse foi o convite? Foi o convite aí? Ainda não. Ah, acho que tem que sair da sua... É, sai aí que eu te convido. Pronto. Agora eu convido aí, Gabriel. Tá no dojo? Tô, que tava carregando aqui. Ah. Agora veio o convite. Aí tem que mostrar pro pessoal, o Gabriel, a sala que tem que construir, né, porque o dono do dojo, o administrador, tem que construir uma sala específica pra poder fazer a troca. Certo, a gente mostra, né. Porque é isso aí, e assim, pra fazer a conversão, né, vou apertar aqui pra vocês verem, ó, vou apertar o S, tá vendo, ó. Pra fazer a conversão, é melhor você, eu não sei se vai funcionar, mas não deixa nenhum tipo de convite ativo, tá. Porque assim eu converter, o convite do Gabriel vai ativar o meu, né, então, o dele, na verdade, né. Eu vou fazer a troca do meu pelo dele, e o meu vai ser ativo pra missão, porque se vem aqui, ó, não tem nenhuma missão ativa. Você tá lá no, mostra o caminho aí, o Gabriel. Eu, eu tô, não, então, eu, eu não sei ir a pé, eu uso o teleporte, né. Ah, Grinson, é, esse Grinson branch, ó, vou pensar assim. Deixa eu mostrar a saída aqui pra ver se dá pra mostrar. Aqui, ó. Ela tem uma... É, aqui, foi o dono do clã que fez isso aqui nessa sala, né. Foi, foi o Adias que fez. Usar, vamos aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Gabriel, troca ali, ó. Ó, então aqui, tá vendo, ó. Eu vou fazer a troca normal, como se fosse fazer uma troca de platina, ou o que for. Aqui, ó, tá vendo nos itens, tá. Vai ter um símbolo. Ó, tá vendo aqui, ó. Olha lá, relíquias, tá vendo, ó. Olha lá, lit, tá vendo, ó. Impressões. Então bem, esse símbolo aqui, ó, do lit, tá vendo, só aparece, né. Só vai aparecer naquela sala. Eu vou clicar aqui, tá. E eu vou trocar isso aqui, ó. Então não tá aparecendo, não, por favor, de ti. O seu? Convertido? É. Por quê? Será que é porque eu peguei o que tu me deu? Não. Ó, esse aparece pra você. Nenhum? Você tem que fazer outra sala. Não, o que tu colocou aqui aparece. É. Mas e o seu? Não tem nenhuma opção? O meu não tá aparecendo nenhum. Tá convertido? Convertido, não. Ixi, então você vai ter que entrar aqui, Gabriel. Você tem que fazer um comvalite lá também. Não, ó. Dá pra gente trocar assim, normal, por outra coisa, ó. Será? Vamos tentar. Vamos ver. Porque o meu foi pra você. É, dá pra gente trocar, ó. Acho. Troca bem aceita. Foi. É. Melhor do que tu ter que fazer um de uma armaz já repetida tua. É, verdade. Então é o seguinte, gente. O que aconteceu aqui, pra vocês entenderem, né. Eu também não sabia disso, não. Se o Gabriel tivesse me passado um comvalite dele, né, que fosse convertido, automaticamente ia ativar aqui, tá? Ativa aqui, ó. Eu não sabia que eu podia passar, trocar por item também. Ah, legal, então. É, eu não vou conseguir mostrar a ativação, né. Mas eu não sabia que podia trocar também por itens, né. Agora você vai ter que fazer ativar lá um comvalite ali. Eu vou sair do dojo, tá? Legal, né? Porque, assim, automaticamente já iria ativar pra mim. Mas o bom, que como ele tinha uma arma, um comvalite repetido, eu ia ter que fazer o comvalite dele, que tava repetido, pra depois matar, fazer de novo e fazer o meu, né. Mas aí foi bom. Se eu vir agora aqui, ó. Eu posso ir, tipo, tirando meus comvalites aqui, né. Universo. Vamos ver aqui, ó. É, o meu já tá ativo aqui, eu já vou ativar. Ah, o meu colocou assim, ó. Negociado, ó. Apareceu. Ele não sumiu aqui, mas ficou negociado, ó. E aqui também, ó. Eu vou ver o que é que aconteceu com o meu, cara. Vê se ativou o seu. Não, não. Esse aqui que tu me deu agora já ativou. Eu quero saber por que que eu não consegui trocar contigo o que eu converti hoje. Ah, aí eu não sei. Ah, e um detalhezinho que eu vou usar pra eles também é o seguinte. Aproveitando aqui, gente. Quando você for fazer o comvalite, você vai ter que bater uns modsinho agora aqui. Praticamente ele... Deixa eu pôr aqui aí, só. Comvalite. Ó. Vai ter esses mods aqui que eles foram gastos, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Você pode estar transformando isso aqui. Antes, você vendia pro crédito. Agora você junta quatro, ó. Juntou quatro vazio. Ó, e tem aqui, ó. Transmutar mods, tá vendo? O que vai fazer? Vai pegar esses quatro mods, tá? Que tão aqui, ó. Tá? E vai transformar em um aleatório completo. Praticamente ele já elimina da minha bag, lá, aqueles vazio, tá vendo? E põe um cra. Tudo em ordem, operador? Ah, mas experimentar melhor, ô Gabriel. Porque assim, eu não tenho que... Aí eu vou criar um outro comvalite, entendeu? Agora. Tá? Deixa eu aproveitar aqui e sair daqui também, ó. Ó, Dan, eu tô aqui no meu comvalite. E tá aparecendo o nome dele, né? Rucô. Convertido, inegociável. Ah, tá. Por isso. Eu acho que foi porque eu negoci... Tu negociou ele comigo. Aí eu fiz e não tem como negociar com outra pessoa. O que tu já... Ah, tá. Não, é que foi o que a gente já trocou, né? Tipo assim, era o meu e o que foi pra você. É aquele que tu me deu naquele dia. É, ele não deixa passar, então. Ah, melhor, né? Assim. Era bom assim. É, não. Depois eu pego essa arma aqui, eu não tô com interesse, né? Mas... Não, essa arma que eu te passei, você queria ela, né? Essa do... É, não. Mas aí, achar a cura aqui tá muito melhor, né? É. Uhum. Deixa eu pegar um voltzinho aqui, ó. Aí quem... Eu vou só criar aqui um, né? Porque foi essa que é a arma que eu passei pro Gabriel, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo, ó. Essa aqui foi a arma que eu passei pra ele, tá vendo? Que tá dando muito dano em boss também. Essa foi a arminha. Eu vou aproveitar lá, Gabriel. Eu vou só fazer aqui, ó, gente. Mas quem quiser deixar... Eu deixo o likezinho aí, o joinha, né? Eu só vou lá, realmente, agora, rapidinho ali. Só pra criar um novo covalete. Porque vai vir, né? Deixa eu... Rapidinho. E uma coisa que eu percebi também, o Gabriel. Não importa. Você pode fazer no mesmo planeta, tá? Não importa. Ah, sim. Eu tô fazendo só em Cassini, né? Em Saturno Cassini. Que eu tô criando o meu covalete. E, assim, ele não é independente. Eu pensei que, assim, Ah, você vai fazer o covalete num planeta, Vai vir um diferente do que você já tem, né? Não. É aleatório. É aleatório mesmo. Aí a troca é bem-vinda, né? Esse cara pode ser. Mas, assim, um detalhezinho. Se você... Como eu peguei um item dele, Pra mim foi melhor, Porque se você não tivesse uma arma repetida, né? As armas que você tem, Eu já tenho. Certo? Então, se eu ativasse esse covalete seu, Ia ser ruim pra mim. Porque eu ia ter que matar o seu covalete, Pra tentar fazer outro. É. E aqui eu tenho a chance... É legal mesmo. Ah, é. Então, quando for trocar, Vou falar até pro Elite, pra você, ó. Não. Tem o que eu quero? Não. Então, me põe um qualquer item aí. E eu acho que não... E também, assim, Você não pode ter um covalete ativado, né? Porque se tiver, A troca não funciona. Porque aqui, Aquela vez que a gente tentou trocar, Sim. E não deu certo. Tu tinha uns reconvertidos, Mas não aparecido, mesmo jeito. Não, mas o meu tava ativo, né? É, então. É. Ok, ó. Já vou... Peraí, peraí. Olha, gente. Vocês estão acabando de gravar aqui. Ah, tá. Rapidinho. Poxa, cadê o bicho? Ah, desgraça. Puta, esse aqui tá me atrapalhando. Cadê o meu bichinho? Tentou, eu tô tentando achar o meu bicho, velho. Cadê esse? Aqui, achei. Entrou o sindicato junto com os bichos, Então, ficou da cera. Eu vou lá no outro quarto, Ver o que ele quer. Não, peraí, rapidinho. Só vou mostrar qual que é o que eu vou convertir. A gente vai vir aqui. A gente finaliza o vídeo. Aí, pessoal, já deixa o seu likezinho, né? Comentário. Então, assim, tem duas trocas. Pegar a Kuvalite por Kuvalite, né? Ou trocar o seu Kuvalite por um item. Aí, se um amigo seu tem uma arma que você já tem, Então, não vale a pena trocar a Kuvalite por Kuvalite. Só troca só por item, né? Pra não ativar. E aí, né? Já deixa o seu likezinho, comentário, né? O que o rapaz perguntou pra mim, né? Da conversão, né? Bom, pronto. Vamos lá que vai ver o que vai dar. Bom, eu tenho duas armas, né? A chance de vir uma, Gabriel, Essa aí que eu não tenho, Vai ser difícil, viu? Foi mais um meizinho aí pra pegar essas duas armas, viu? Vamos ver. Vamos ver qual que veio aqui. Não, é. Eu vou fazer outro dia fazer um, pelo menos. E aí vai. Porque aí você fazendo também, O Elias fazendo, Aí dá pra trocar, né? Porque só... Meu, imagina sozinho, Se faltar uma arma, Você ia fazer, fazer, fazer. Vamos ver aí. É, ou tu pode pegar alguém que queira um Que tu tenha convertido aí e trocar. Ué. Não apareceu pra mim. Não? Não. Tu matou a larva? Matei a larva. Mas não apareceu. Ué. Vamos ver rapidinho de novo lá. Essa foi boa. Apareceu, matei o carinha lá. Que estranho. Não veio. Vamos fazer rápido de novo. E eu peguei, matei o bichinho, meu. Matei o bichinho e não veio. Vamos fazer a flecha agora. Ué. Vamos lá. Essa foi boa. Ai, tá na raiva. Então, o mapa que ele vem é sempre aleatório, Não importa o mapa que você faz, né? Não, o mapa, o mapa que você faz, né? É o mesmo, o Cassini, né? O mesmo mapa que eu tô fazendo. Mas a arma que é aleatória. Mas sempre vem Cassini lá, as missões sempre vem... Não, a Cassini é mais rápida, porque é captura, né? Porque assim, você vai e mata o bichinho aqui, que eu tô fazendo, né? Que ele tá se acompanhando aqui na live. Mata o bicho, já capturei ele. Beleza. Aí, indo pra extração, né, em Cassini, aí a tela começa a piscar, e aí já começa a aparecer o... A larvinha que você tem que capturar, né? Pra criar o seu covalete. Pelo menos... É, o meu covalete aqui tá em fogos. Não, aí não. Depois que você pega o covalete, aí sim, é aleatório. Mas pra criar, ó, piscou a tela pra mim aqui, tá vendo? Aí ele já vai começar a falar que eu tô perto aqui do bichinho. Vamos ver lá. Isso aí, eu fiz a conversão. Matei o bicho. É que tudo bem, acho que ele entrou... Entrou um comigo aqui. Oi. É... Pra tu me passar a... A combinação que tu usou pra matar esse aqui, pra eu tentar usar esse pai? É, quem sabe, né? Ó, vamos lá, mata de novo, ó. Vou até usar... Não sei se eu demorei aquela hora. Um turno de volta, então não dá pra... Tá aqui, ó. Vamos lá, apertar o X. Tá lá, desgraça. Morre, quem é? Tá aqui, ó. Poxa. Tá bugado, ó lá. Não tá morrendo. Ah... Não tá morrendo o bicho. Lembra que quando a gente fazer teve um bug desse, não entende? Ah, não dá morrendo, ó lá. Ah, sacanagem, gente. Mas aqui, esse co... A cabeça de vento aqui, que me dá lado. Vou deixar o vídeo por aqui, porque ele bugou, ó. Tá bugado. Tá preto aqui, ó. Não morre. Que droga. Tem que trocar de mapa. Não, morri. Vamos ver se agora o cara vai... Não, bugou o carinha, ó. Tá porrada. Tá bugado, ó. Eu mato ele, não tá... Que droga. Bom, deixa o seu comentário pra variar. Mais um bugzinho, né? Vou escanear. Ó, o que eu puxo aqui, ó. Não funciona. Vou fazer isso aqui, escanear ele. Será que ele fica com dó de mim? Ó lá, tá aqui, ó. O desgraçado não morre, não. Mas é assim, ó. Esse bichinho aqui, né? Quando tiver bug, você mata ele e vai te dar arma. Desgraça. Bichinho feinho, viu? Tá com piolho. Tem uma touca de piolho nele. Vou extrair aqui. Mas aí, gente. Deixa os seus likezinhos, seu comentário. Né? E... Até a próxima. Valeu? Vou ficar por aqui aí, na extração. Falou, pessoal. Manda um abraço aí pro pessoal, Gabriel. Valeu, valeu aí, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.